E aí, como é que vai? Muito bem? Eu vou Molto Fresco. Não, é que essa aqui é mais uma sorveteria da Molto Fresco, que você que assiste Shop Tour conhece, né? Eles têm várias lojas e essa aqui é a caçulinha, a mais nova, fica em Moema, Lavandisca com Canário. Uma loja bonita com aqueles produtos que você conhece, ó. Sorvetes de montão. Só pra você ter uma ideia, eles têm mais de 70 sabores diferentes. Se você quiser, eles têm também sorvetes dietéticos, ok? Mas quer ver, ó, mais de 70 sabores diferentes. Aqui eu já olhei, tem aqui, ó, papaya, que é uma delícia. Vamos fazer por quilo? Dá pra fazer por quilo? Então vamos começar mostrando uma montagem do sorvete por quilo. Vou começar com papaya aqui por quilo, tá? Então você pode optar, eu vi aí, ó, chocolate suíço, crocante, papaya, tartufo, coco, enfim, né? Manga, um montão de produtos. Você chega aqui, vai pegando, vai montando o seu sorvete da forma que você quiser, por quilo, se você optar, certo? Aí você chega ali, ó, a parte de cobertura, de graça. É, você não paga nada por isso, tá? Aí você pega aqui, coloca todos os ingredientes que você quiser, pode pôr pra mim, que eu gosto desse. Põe um canudinho desse aqui também pra mim, querida. Isso. E depois é só pesar ali no cantinho, certo? Isso se você quiser por quilo. Agora vamos supor que você não queira. Se você quiser aproveitar, só comprar bolas e tal, eles estão numa promoção especial. Duas bolas, sabe quanto? Quanto. Pergunta, pergunta, quanto? Quanto. Três reais. Vou repetir. Duas bolas, sabe quanto? Quanto. Três reais. Legal, né? Gostaram? Ah, eles têm também um sistema de delivery lá pra região dos jardins, numa parceria com a China in the Box, tá ok? Então, ó, o que você faz? Liga ou passe pessoalmente pra tomar um sorvete legal aqui da Molto Fresco. Lavandisca, esquina com a Canário, loja nova aqui em Moema. Tem também a central ali na rua Augusta, 2046. Tem no Tato a Pé na Praça Silvio Romero 227 e também mais quatro lojas. Telefone da Augusta, 3064-3621. E pelo delivery, como eu disse, numa parceria com a China in the Box ali pros jardins, fone 3061-3424. Não perca!